Você que tá em casa e tá curtindo um som gospel diferente, porque nós estamos falando de reggae. Reggae! Reggae night! É! O meu louvor, senhor, minha pura canção de amor O meu louvor, senhor, minha pura canção de amor O meu louvor, senhor, minha pura canção de amor O meu louvor, senhor, minha pura canção Olhando para o céu, eu vi uma estrela a brilhar Em trás das montanhas, eu vi a luz do sol nascer Pois era Jesus restaurando o meu ser Hoje eu encontrei a paz e a positividade E em meu coração mora mais pura, mais pura verdade O meu louvor, senhor, minha pura canção de amor Beleza? Bom, aí, palma aí, gente Bom, aí, gente